Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, The Voice Kids, fase das batalhas. Já aproveite para curtir e comentar o que está achando dessa temporada. Não perca daqui a pouco muita emoção na fase de batalhas do The Voice Kids. Aqui você fica sabendo de tudo o que vai acontecer no reality musical na Globo, e também vamos colocar vídeos para vocês sobre como foi as apresentações, e não se esqueça para o YouTube entregar os vídeos para vocês precisamos do seu curtir, então clique aí, e, de seu like. Hoje promete, muita emoção no programa, o The Voice Kids vai ao ar todos os domingos dia 19 de junho de 2022 na Globo, logo após o filme da temperatura máxima. O programa de hoje promete, começa com as batalhas entre os times dos técnicos Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara e Maraíza, vão colocar seus times para lutar com vozes lindas. Um dos destaques do repertório da última tarde de batalhas é a presença de Déjà Vu, sucesso absoluto da cantora americana Olivia Rodrigo. Preparem o lencinho porque essa performance promete. Nosso spoiler de hoje do The Voice Kids, último dia de batalhas terá sucesso de Olivia Rodrigo e musical de Carlinhos Brown. Não esqueça, já aproveite, e deixe seu comentário sóbrio se você também está louco esperando o The Voice Kids começar. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo. Gostou do vídeo? Obrigado.